Esse é o PIC DO ELIMO Corolla do Nô O Bode Ford foi pra pista e botamos o bagulho do Botamos com o jipe preto e o corolla do Nô Coradão do jipe B Corolla do Nô Voltamos, voltamos, voltamos com o jipe preto e o corolla do Nô O Bode Ford foi pra pista e botamos o bagulho do Voltamos com jipe preto e o corolla do Nô Corolla do Nô Pou Cicuosete Corolla do Nô Pou Cicuosete Tamo, tamo com um jipe preto e um corola do novo Corola do novo, o 5x7 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 O bonde, bonde foi pra pista e botamo o bagulho do novo Voltamo com um jipe preto e um corola do novo Coradão do jipe p Corola do novo, o bolo do novo Voltamo, voltamo, voltamo com um jipe preto e um corola do novo O bonde foi pra pista e botamo o bagulho do novo Voltamo com o jipe preto e um corola do novo Corola do novo, o 5x7 Corola do novo, o 5x7 Tamo, tamo com um jipe preto e um corola do novo Corola do novo, pôs 5x7 Corola do novo, pôs 5x7 Tamo, tamo com um jipe preto e um corola do novo É Linho, é Linho, é Linho, é Linho, é Linho, cara Amém